Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos almoçar hoje, vou comer pepino, pepino, olha aí, você gosta de pepino, olha o pepino, é, pepino, biscoito com gergelim, queijo, queijo ricota e suco de uva, olha que suco bonito, gente, sabe, suco de uva integral, olha aí, hum, ah, saboroso, saboroso, suco de uva integral é bom que não tem açúcar, não tem conservante, não tem nada, é só a fruta mesmo, pepino, olha que queijo bonito, é o queijo ricota, tem gente que fala que nem é queijo, é ricota, pepino, pepino em rotelas, é o queijo, é o queijo, suco de uva, excelente, isso você só vê aqui no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, ah, também no facebook.com.br, paulomaciel da rádio, é, e também no canal no youtube, paulo roberto maciel, xalom, a paz de Cristo, biscoito com gergelim, a paz de Deus, e aí, o queijo ricota, Suco de uva Comprei um litro e meio Numa promoção a 10 reais Mais ou menos 9 e pouco Acho que era 9 e 40 e pouco 9 e 50 Quase 10 reais Um litro e meio Numa promoção Olha, suco de uva integral Não tem igual Shalom, a paz de Cristo Pra você meu amigo, minha amiga Um bom almoço Shalom